E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu fiquei a madrugada inteira pra tentar simular todos esses clipes, pra juntar tudo Então mano, pô, deu muito trabalho, mas eu acredito que vai ficar muito legal, beleza? Mas antes de começar esse vídeo galera, eu vou explicar pra vocês o que que a gente vai fazer Bom galera, pra quem não sabe, pra quem não conhece o Xandão, o Super Xandão ou apenas Xandão Aqui é Xandão só, aqui é Xandão O que que acontece? Basicamente, é o último herói da Terra E eu decidi pegar vários, vários vídeos dele e juntar tudo e fazer pegar apenas algumas falas dele E vou colocar lá dentro do CSGO, beleza galera? Pra ver como é que as pessoas reagem Mas pra isso galera, eu queria pedir pra vocês, caso vocês não é inscrito no canal Clica no botãozinho pra se inscrever, deixa o like aqui no canal pra fortalecer Porque aí, eu vou saber que vocês gostam desse estilo de vídeo e posso estar fazendo mais também Nos próximos vídeos, beleza? Ó, vai abrir aqui, né? Alô Ah, vai a merda mano Mas que que é isso aqui cara? O moleque tá com ardes? Isso aqui é tudo fala dele, entendeu galera? Ó Dando 5 socos por segundo Cara, é louco? Peitoral de aço, tá ligado? Você tá pensando que aqui esses homenzinhos beta Trapassa, atitude negativa Isso aqui vai ser quando eu me... me revelar, entendeu? Minha Steam, tá? E vou começar a executar esses áudios lá dentro do CSGO Eu vou até colocar aqui ó, vou editar meu perfil, vou colocar meu nome E galera, como eu comentei com vocês, é da seguinte forma Se vocês deixarem muito apoio aqui no canal Eu vou liberar pra vocês o pack do Xandão God, beleza? Pra vocês zoarem seu amigo E vou ensinar também pra vocês fazerem também essa magia acontecer, beleza? Então deixa o like aqui no canal Se inscreva nesse caso você não tá inscrito E vamos lá pro vídeo I've been zonin', I've been zonin' I've been zonin' Plantei chuchu , , , , , , , , Ah não velho, toma filha de uma... Ah, 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 desgraça! Ah, ah, desgraça! Ah, ah! Ô Super Xandão, tem que ter cuidado pra não levar muita denúncia, meu filho. Ah merda, ô, respeita o gigante guerreiro do Super Xandão, rapaz. Amém, porra, que Xandão seja louvado. Som de virada, o uso, o uso, o uso, o de virada é mais gostoso. O uso, o uso, o uso. Toda vez a me... Beijo, meu, beijo, beijo, beijo. Só na parte, sei, XIVT, eu só uso meu clima e sai. Valeu rapaziada que tá chegando agora, mas quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade de vir o último herói da terra, no final dos tempos deixa comigo, com o apocalipse só vai acontecer para os perdedores Sai da base moleque Vá merda ó, respeita o gigante guerreiro de Superchanal rapaz Tá achando que eu não era essa sua geração de fracassado aí? Aqui é Superchanal irmão Vá merda ó, respeita o gigante guerreiro de Superchanal rapaz Tá achando que o Xanon era essa sua geração de fracassado aí? Aqui é Superchanal Fica quieto Não tô ficando com isso aí Não, cara, eu não criei o negócio gravado Voice Enable 0 Oi, Tales Já vai, Bolts Tô falando aí, quer outra? Quer outra? Quer outra, Bolts? Eu vou dar outra Sem impressão, aqui é Xanon Sem impressão, aqui é Xanon O cara tá preparado Sem impressão Toma um double passage pra vocês aí ó Vou despegar a visão do Superchanal Já toma aí também Trapaça, atitude negativa e nome ofensivo ou inadequado Além de ser um falso imitador Tentando acabar com a reputação do último campeão da Terra Este verme, alma cebosa, fruto de uma transa horrível É Xanon, comigo você não vai Hoje não Ah, vá a merda, mano Vá a merda, ó Respeita o gigante que você gosta de Xanon, rapá Que mané troca-troca, o quê, ó Tá achando que Xanon é dessa sua geração de fracassado aí? Aqui é Super Xanon, irmão Gota essas coisas não Tô de boa Gosto de... Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri